Aê Tio R, avisa que nóis tá de volta, caralho Vou catucar, vou penetrar, fazer tu gemer Só crescendo esse bagulho Vou dar com jeitinho, calma menina É Tio R nessa porra Monta por cima de mim, rebola gostoso, fazia quadradinho Monta por cima de mim, rebola gostoso, fazia quadradinho Monta por cima de mim, rebola gostoso, fazia quadradinho É só couro, mano Vou catucar, vou penetrar, vou catucar, catucar, catuca Vou catucar, catuca, 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 a buceta das vagabunda Catucar, catuca, 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 a buceta das vagabunda Catuca, 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 a buceta das vagabunda Catuca, acaba com ela, puxa o cabelo dela, marre ela em cima da cama, que a santinha se revela Catuca, acaba com ela, puxa o cabelo dela, marre ela em cima da cama, que a santinha se revela Tu R, moleque brabo Fala pra ela que agora é a vera Morda do seu de mim, fora do seu seu verdadeiro Vou catucar, vou penetrar Catucar, catuca Catucar, catuca Vou penetrar Vou catucar, catuca Catucar, catuca Catucar, catuca A buceta das vagabunda Catucar, catuca Catucar, catuca Catucar, catuca A buceta das vagabunda Catucar, catuca Catucar, catuca Catucar, catuca A buceta das vagabunda Catucar, cabacoela Puxar o cabelo dela Morre ela em cima da cama Que a santinha se revela Catucar, cabacoela Puxar o cabelo dela Morre ela em cima da cama Que a santinha se revela Tu R, moleque brabo Fala pra ela que agora é a vera Tu R, moleque brabo Fala pra ela que agora é a vera Vou penetrar Fazer de gemer Aquele jeitão Tcham, 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 tcham Manda ela jogar o cupo alto daquele jeitão que nós gosta Caralho Chama nela, chama nela Chama nela daquele jeitão, tu R Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham